Fala pessoal do canal Tiago Borges! Hoje estou trazendo para vocês um trecho de uma palestra do Bob Proctor no evento Paradigm Shift, em que ele fala sobre decisão. Nesse vídeo, ele cita três livros. Caso queira comprar qualquer um dos três livros que ele menciona, eu estou deixando os links aqui no primeiro comentário fixado no topo. Espero que gostem do vídeo de hoje! Bom estudo! Esse é realmente um negócio, preto ou branco. Não importa o quanto você trabalhe. Não importa quantas horas você se dedique. Se o paradigma não muda, no final das contas, os resultados permanecem os mesmos de um ano para o outro. Por isso que há pessoas que passam por toda a sua vida vivendo da mesma forma que seus pais, seus avós e seus bisavós. Nada muda! É como preconceito, fanatismo e ignorância de uma geração para a próxima. Veja, a verdade é que quase todo mundo pensa que é diferente. Eu sou diferente. Eu não sou como eles. Te digo uma coisa. Se pegássemos todos nós e puséssemos em um grande incêndio, todos seríamos reduzidos exatamente ao mesmo nível. Porque é assim que funciona. Somos todos iguais. Sabe o que é diferente? Nossa consciência. Nosso nível de consciência. Isso é o que é diferente. Uma pessoa é mais consciente do que outra. Então ela aproveita a vida mais do que a outra. Essa mudança de paradigma é uma grande ideia. Paradigmas e cibernética são ambos sistemas de controle. Operam essencialmente no mesmo princípio. Ambos mantêm um curso de ação definido e não se desviarão daquele curso que foi estabelecido. Você deve alterar o paradigma se você deseja melhorar seus resultados. Tanto empresas quanto indivíduos operam com paradigmas. Países operam com paradigmas. Famílias têm paradigmas. Empresas têm paradigmas. Indivíduos têm paradigmas. É a nossa maneira habitual de olhar e viver. Maxwell Maltz trouxe a cibernética à tona lá em 1960 com Psycho-Cybernetics, um dos maiores livros sobre autoimagem que já foram escritos. Bem, a cibernética é uma ciência de controle e comunicação nos animais e nas máquinas. E nós nos tornamos como mísseis direcionados, seguindo a mesma rota o tempo todo. É bastante triste, porque não temos que viver desse jeito. Realmente não temos. Agora vou desviar do livro e vou te mostrar algo que é muito importante. Vou falar com você sobre algo que aprendi nesse livro. Eu aprendi muito. Eu tenho esse livro preso a um elástico agora, porque está literalmente se despedaçando. Totalmente. E Dina quis pegar ele e fazer uma restauração. Então eu disse, não, 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 não faça isso. Eu não queria mudar a energia do livro. Agora, essa gravação, eu acredito que seja 40 minutos da melhor filosofia que qualquer um para sempre ouvirá. Você pode encomendar isso através da Nightingale Conant. Essa gravação junto com esse livro mudaram a minha vida totalmente. Totalmente. O Mais Estranho Segredo de Earl Nightingale é uma ótima gravação. E eles me ensinaram a como tomar decisões. Eu não entendi o que estava fazendo, mas eu estava seguindo uma direção. A maioria das pessoas não sabe como tomar decisões. A escola não nos ensina a tomar decisões, e nem nossas famílias. Nossos pais nos amam tanto que querem nos proteger. Então eles tomam decisões por nós. Então, quando chega a hora de sair de casa, não sabemos como tomar uma decisão. Estamos realmente ferrados. Porque não sabemos como tomar uma decisão. Então vou te ensinar algo sobre a decisão que vale peso de ouro. É a ideia mais valiosa que já aprendi. Quero que você preste bastante atenção. Porque isso é algo que a maioria das pessoas não entende. Elas realmente não compreendem. Quando Sandy estava olhando para aquela casa que ela estava comentando, eu estava ensinando a ela essa lição. Eu ensinei a ela de uma maneira diferente, mas eu estava ensinando essa lição. Você quer isso? É o único pré-requisito para fazer qualquer coisa. Você quer? Você não precisa saber de onde vem o dinheiro. Você nunca precisa saber onde está o dinheiro. Você não precisa ter o dinheiro. Você não precisa saber de nada disso. Tudo isso é irrelevante. Até que você decida que quer. Eu conto uma história no livro Você Nasceu Rico de quando eu me reuni com um casal em Toronto. E eles estavam muito chateados. Eles não eram um casal feliz. E eu disse, Eu sei exatamente o que há de errado com vocês. Vocês não têm direção. Vocês não sabem para onde raios vocês estão indo. Qual o objetivo de vocês? O que vocês realmente querem? Eles hesitaram e eu continuei os pressionando. Nós realmente gostaríamos de ter nossa casa própria. E eu disse, Então vão comprar uma. Eles disseram, Não podemos comprar uma casa. Não estamos ganhando nenhum dinheiro. Eu disse, Para que raios você precisa do dinheiro? Você não precisa do dinheiro. O que você quer dizer com não precisamos do dinheiro? Eu disse que se você não decidiu comprar a casa, Para que você precisa do dinheiro? Você não precisa do dinheiro Até que você tome a decisão de comprar a casa. E você nunca vai receber o dinheiro Se você não tomar a decisão. Preste atenção aqui. Esse é o maior capítulo do livro. Ele disse, Após analisar mais de 25 mil homens e mulheres Que experimentaram o fracasso, Foi comprovado que a falta de decisão Estava no topo da lista Das 30 principais causas de fracasso. Há 30 principais causas de fracasso E há 13 princípios de sucesso. Isso não é uma frase teórica. Isso é um fato. Procrastinação, O oposto da decisão, É um inimigo comum Que toda pessoa... Veja, Quando as pessoas pensam, Por que não consigo tomar uma decisão? Porque você é um procrastinador. E elas perguntam, Como supera a procrastinação? Você toma decisões. É isso. É uma relação de causa e efeito. Emerson disse que essa é a lei das leis. Se você é um procrastinador E você deseja obter uma coisa E parar de procrastinar, Tome decisões. Leia esse capítulo. Leia todos os dias Durante seis meses. Você tomará decisões. É um capítulo maravilhoso. E aqui está outra coisa que ele diz. A análise de várias centenas de pessoas Que acumularam fortunas Muito além da marca De um milhão de dólares. Notem que ele escreveu isso em 1937. Divulgou o fato de que Cada uma delas tinha o hábito De tomar decisões prontamente E de mudar essas decisões lentamente Se realmente mudassem. As pessoas que falharam em acumular dinheiro Tomaram decisões muito lentamente E elas mudaram rapidamente e frequentemente. Se você está gostando dos vídeos dublados Aqui do canal Thiago Borges, Curta, Compartilhe E inscreva-se Ajude-me a continuar dublando Vídeos do nosso mestre Bob Proctor E de outros coaches internacionais Fique com Deus Um abraço do amigo Thiago Borges